As armas ancestrais são três armas capazes de destruição em massa, cada uma assumindo uma forma diferente. Elas são conhecidos como Pluton, o navio de guerra supremo, Poseidon, a rainha dos mares e Uranus, que sempre esteve envolto em mistérios, mas agora parece que tivemos um vislumbre de seu poder. Será que acabamos de testemunhar Uranus sendo utilizado? O que aconteceu realmente com o Sabo? Qual é o poder que Insama usou aqui? Quer saber tudo sobre esses segredos? Então se liga, eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo insano, será que foi Uranus que acabamos de testemunhar ali? O que foi esse poder? O que aconteceu com o Sabo e o Reino de Lulúcia? Como o Boney chegou no navio dos chapéus de palha? Tem muita resposta nesse vídeo, assiste até o fim porque vai explodir a sua mente. Mas antes, galera, One Piece of Red vai ser lançado aqui no Brasil e pra comemorar esse grande marco da nossa série favorita, a Magic Box fez uma caixa especial do Shanks. O kit está com pré-venda lá no site, com previsão de envio pra última semana do mês de setembro. E se você adquirir na pré-venda, o frete vai ser gratuito. Vão ser três modelos com kits a partir de R$94,90 à vista ou com parcelamento de até quatro vezes sem juros. E dependendo do kit, você tem acesso a moletom, camiseta, placa de procurado, caneca e claro, o volume especial de One Piece. Vale muito a pena porque só o mangá aqui sai por R$84,90 em qualquer livraria. Então aqui você certamente sai ganhando. Então garanta a sua e use o cupom MANGAQ pra sua compra ter aquele descontão que só a pior geração merece. Agora sim eu vou falar tudo de One Piece 1060. Bom, o nosso capítulo começa no Sunny. O Luffy ele praveja com todos dizendo que as notícias sobre o Sabo matar o Rei Cobra de Arabasta nunca poderiam ser verdadeiras, ao qual a Robin concorda. O exército revolucionário sempre esteve atrás dos nobres mundiais e não dos reis. O Luffy quer imediatamente pra Arabasta, mas o Zoro ele tenta pôr um pouco de lucidez aí nessas falas do Luffy porque o Rei Cobra já morreu e a Vivi foi vista pela última vez em Mary Joyce. E o que o Luffy faz? Ele para, pensa, reflete. Não, ele quer ir pra Mary Joyce. Base dos maiores inimigos de qualquer pirata. Isso aqui é muito bom hein galera. Nunca vimos o Luffy dizer para voltar em sua jornada. Lembram quando o Sabo acabou sumindo e começou a rodar essas teorias de que pudéssemos ter um Mary Ford 2.0 do Luffy voltar pra ajudar? Isso seria impossível galera, porque o Luffy narrativamente tem que seguir a sua jornada sempre pra frente e não voltando. Pelo menos ainda não. Mas é legal ver o autor colocar que o Luffy começa a mirar um inimigo natural do mundo e que quer voltar para Mary Joyce. Isso acaba até sendo um prenúncio mais para o fim. Eu espero que o Luffy faça isso, principalmente após achar o tesouro One Piece. Vemos então que Caribou estava dentro de um barril acorrentado e ele escutou toda a conversa da tripulação. Por que o Caribou está ali? Você se pergunta, porque lá em Uano o Luffy lhe prometeu dar uma carona, se lembram? Mas colocar o Caribou dentro de um barril com correntes foi uma jogada pra lá de inteligente feita aí pela tripulação. Já que seu capitão prometeu deixar o Caribou embarcar quando eles saíssem de Uano, se a tripulação dos Chapéus de Palha não tivessem colocado o Caribou dentro de um barril com correntes, ele poderia utilizar a sua Kumonomi, ele poderia se esgueirar por todo o navio, ir para a cozinha, roubar comida, ir para o quarto da Nami, pegar todos os tesouros e dinheiro que ela tem guardado lá, ao mesmo ir para o quarto da Robin e roubar uma cópia do Road Poleglyph. Bom, após isso, temos mais uma cena bem engraçada do Zoro que, pra encerrar de vez esse assunto de Luffy ir atrás de Sabo e Vivi, o faz lembrar de algumas coisas, o que o Luffy disse sobre o Ace, que o Ace teria sua própria aventura para viver e o Zoro termina dizendo que Vivi é uma mulher muito forte e se surgir uma oportunidade, certamente eles podem partir para ajudar. Mas por hora que eles parem de ser chatos, eu gostei do Zoro aqui fazendo papel de primeiro imediato, hein galera? Lembrando que esse cargo não existe oficialmente, mas o Zoro, ele é o primeiro imediato campeão do povo com o Vemos. E aqui ele lida realmente como se fosse um capitão de navio mais sério. Obviamente que a tripulação não gostou nada e xingou ele. A Robin então continua nos dizendo que tanta coisa veio acontecendo enquanto eles estavam em Wano e todas essas mudanças não param somente por aí. Aboliram o sistema dos Chichibukais e isso significa que agora eles estão deixando piratas desse calibre correrem soltos pelos mares e no final isso até trouxe o estabelecimento da Cross Guild e o nascimento de outro imperador do mar, Buggy, o Palhaça Estrela. Ela então diz a Luffy que tem outros nomes nesse jornal que podem lhe ser interessantes, mas o Luffy deixa para a Robin interpretar essas coisas. Aqui certamente deve estar falando do incidente aí do Capitão Kobe, né? São nomes que o Luffy já conhece muito bem. Bo Hancock, Ray Lee, o Barba Negra e o Oda deve ter guardado essa informação do Luffy para construir algo maior mais à frente. Após isso, temos o Luffy revelando o seu verdadeiro sonho para sua tripulação pela primeira vez. Isso é bem curioso, hein, galera? Porque as reações do bando são diferentes da de Barba Branca e Oden, Ace e Sabo que caíram na risada ao escutar o sonho de Luffy e de Roger, que são os mesmos. Eu acredito que o sonho do Luffy pode realmente ser algo relacionado a um grande banquete para todos os piratas ou mesmo uma festa que envolva o mundo todo. Notem que as reações de cada um dos Chapéus de Palha nos contam algumas coisas, né? O Brook animado, quem sabe, para poder trocar uma música nessa maior festa de todos os tempos. Nami não ficando muito chocada e esperando isso do Luffy, porque sabe que o Luffy é tão simples em suas ideias e adora comer, adora uma festa. O Sanji achando engraçado por achar maluquice fazer algo de um nível mundial. O Chopper tendo dito que seria uma boa ideia e sabendo que o Chopper adora reuniões e principalmente adora algodão doce, faz muito sentido. O Frank dizendo que é incrível porque sabemos que o Frank também gosta de festejar e dançar. A Robin, como de costume, nenhum comentário. Nem mesmo uma surpresa. Zoro e Jinbebe entrando em choque ali apenas em um grau, sabendo que vindo de Luffy não é uma ideia absurda, considerando quem está falando isso e o Chopper como sempre negativo em qualquer ideia. Temos que lembrar, galera, que a música Binks Nossaké é sempre parte integrante da história e a tripulação sempre tem um banquete, uma festa após cada aventura de sucesso. E o Oda já disse que teremos isso no final da série durante uma entrevista. Notem que esse é o final do sonho do Luffy, o último a ser realizado. Todo esse tempo, eu acho bem legal isso, sempre assumimos que o Luffy disse para o Ace e para o Sabo, pelo menos naquela época, que ele queria ser, na verdade, o rei dos piratas. Só que agora estamos descobrindo que é algo muito diferente, talvez até mais tangível. Ser rei dos piratas é parte do seu sonho. E se voltarmos um pouquinho naquela época, os dias do reino de Goa lá no Terminal Cinza, quais foram as coisas que o Luffy, o Ace e o Sabo vivenciaram, experimentaram e que eles gostariam de mudar? Certamente, removeram os muros que mantém as pessoas divididas por classe. Isso até inclui aí, de uma forma meio que indireta, a própria Red Line e o mundo em si. Esse era o sonho do Ace, que tinha um espírito revolucionário. Segundo o Ben Beckman nos diz, aquele encontro da ilha nevada com o Shanks, pelo menos na extensão da Nobel. O Ace, ele queria derrubar os John Kohs e o governo mundial, mudar o status quo. O Sabo queria escrever um livro sobre o mundo, mas agora acabou herdando a vontade do Ace. E o Luffy quer tornar a pirataria legal, o símbolo de liberdade, muito parecido com o Peace Man dos rascunhos originais de One Piece. Pra quem não sabe, o Ola fez um protótipo antes de One Piece, onde os piratas eram divididos em duas classes basicamente. Os Peace Man e os Morgerniers. Que seria uma coisa ali de piratas bons e piratas maus. E qual a sacada aqui? Ambas as palavras, paz e peça, usam a mesma grafia de katakana. Uma peça, uma paz. Então um sonho como esse, certamente faria as pessoas rirem. Um pirata querendo festejar, alimentar o mundo. Uma festa onde todos estão convidados. É pra cair na gargalhada sem dúvidas. Eu acho muito legal essas conexões. Mas por fim, a tripulação segue em busca do último Roll de Poliglife, ao qual eles não sabem onde está. Agora vamos para o nosso ápice do capítulo. Na sede da Marinha do Novo Mundo. Os fuzileiros navais acabaram rastreando uma ligação de Saba. Uma chamada direta para o reino de Ivankov. Saba se encontra no reino de Lulúcia. Um dos reinos da revolução das oito nações que aconteceu recentemente. E os cinco anciões, o Gorosei, que escutavam esta transmissão. Acabam se surpreendendo, dizendo que Saba era realmente um homem azarado. Ou melhor, que talvez esse fosse o seu destino. Temos uma visão do reino de Lulúcia com o rei Seki e a princesa Komani. Que estão presos e bravejando contra os guardas. Que não iria perdoar eles por esta traição. Vamos lá galera, pra vocês se situarem o que está acontecendo. Entenderem toda a importância do reino de Lulúcia. Que pode parecer algo realmente novo, mas não é. O reino Lulúcia está localizado lá no paraíso. Ou seja, na primeira parte da Grand Line. E perto da ilha Momoiro, que é o lar de Ivankov. E onde está o reino Kamabaka. Atual base do exército revolucionário. E apesar do Luffy em si e o seu bando nunca terem passado pelo reino de Lulúcia. Esse lugar já foi mostrado na história de One Piece. Algumas vezes com conexões bem interessantes. A primeira aparição do reino Lulúcia foi na história de capa da edição 272. Que mostrava o Ace procurando pelo Barba Negra. É a ilha onde o Ace conheceu uma fazendeira chamada Moda. E essa garota, olha que legal. Voltou a aparecer porque o reino Lulúcia apareceu recentemente na história. Quando foi invadido pelos piratas do Barba Roça. Subordinados ao Barba Negra. É preciso lembrar que Lulúcia era um lugar pacífico quando o Ace visitou. E durante o Timeskip esse Rei Sequi era cruel com seu povo. Moda apareceu novamente. Mas velha, implorando para não serem roubados. Pois todos os bens que eles possuíam. Iam direto para os nobres mundiais. Com a chegada do exército revolucionário em Lulúcia. Belo Bet usou o seu poder para dar forças ao povo de Lulúcia. Para que pudessem proteger o seu reino. E foi assim que Lulúcia acabou entrando em revolução. Se tornando uma das oito nações a abandonar o tratado com o governo mundial. Então percebam que esse reino é bem importante. É mais uma menção até legal na história do Reino Lúcia. Porque essa princesa Comanê. Ela foi sequestrada por piratas. E foi salva pelo Kobe logo em seguida ali. Quando estava começando a reverir. Interessante o Uda colocar até uma resposta sobre esse reino em um SBS. É para ficar de olho. Somando a tudo isso. Sabe o que é mais insano de tudo nesse reino? É que quando o ex esteve em Lulúcia. O ex apareceu com uma silhueta. Que se parecia muito com a Denica. É bem legal galera. Gostei até de saber se o Doutor Barba Negra vai aparecer também. Lembra o Doutor Barba Negra? Mas essa é a história desse reino até esse ponto. E Saba relata a Dragon que não matou Cobra. Mas que tinha urgência em relatar algo. O trono do centro do mundo. Que deveria estar vazio. Na verdade era ocupado por alguém. E então vemos uma das sequências mais vibrantes e insanas de todo o One Piece. Em Samar marca a Lulúcia com um X no mapa. E os cidadãos começam a notar que o céu de repente escureceu. Era como se algo enorme estivesse bem acima deles. Ao time de vigilância da marinha. Eles a partir de agora deveriam escutar com atenção. Ninguém detectou sinal nenhum anormal hoje. Você não recebeu nenhum tipo de sinal. Nenhuma informação foi interceptada. E quanto a Lulúcia. Bom, aquele país nunca existiu. Galera, aqui só temos duas explicações. Ou em Samar que é um poder quebrado aí de alguma fruta. Um akumonomi. Ou acabamos de testemunhar uma arma ancestral. Uranus pode ter sido utilizado aqui. Uau! Depois de ver a fruta de Lulúcia sendo Nika, deus do sol. Eu penso que a verdade dessas frutas do diabo. Entre outras coisas misteriosas. Remonta a uma época em que esses deuses andavam pelo mundo de One Piece. E em Samar pode ser um deles. Por que isso aqui pode ser Uranus, galera? Porque essa arma ancestral é ligada diretamente aos céus pelo seu próprio nome. Vocês sabem como o Oda também gosta de fazer uns paralelos interessantes em arcos. E eu gosto como isso daqui se conecta bastante ao que vimos em Enel e em Skypiea. Em Samar é o rei secreto dos mares azuis. Ele tem uma arma ou uma fruta destruidora de ilhas. Ou quem sabe ambas. E talvez a Arca Maxine de Enel seja na verdade uma cópia de Uranus. Uranus é provavelmente também, galera, uma nave espacial de guerra gigante. Notem que a nuvem escureceu como se houvesse uma sombra projetada. O que implica que é um gigantesco navio voador. Uma arma antiga escondida do governo mundial. Possivelmente essa aqui pode ser uma nave lunariana ou do povo da lua. Quem sabe a nave de Nika, Deus do Sol. Originalmente usada para vir à terra. E a Arca Maxine de Enel é provavelmente a interpretação individualista e bem limitada de recursos de Enel. Dessa mesma coisa. Quem acompanha o canal há um bom tempo também sabe que o meu maior mistério pessoal no mundo de One Piece. Não é sobre os deuses, sobre o tesouro One Piece. É aquela coisa que puxou o Capone Beige quando ele entrou no novo mundo. Aquilo lá me quebra. Não foi o Chique Leão Dourado porque ele tem que tocar nas coisas que ele evita. Pode ser apenas uma ilha maluca do novo mundo? Pode. Mas a forma como Oda deixou isso aqui um mistério, não revelando o que é realmente. Eu começo a pensar que talvez tivemos um vislumbre da parte de baixo de Uranus aqui, galera. Mas vamos lá. Agora sabemos que God Valley sumiu do mapa também por um motivo específico. Foi essa arma, com toda certeza. Quem sabe o buraco de Eneslobe também foi o uso dessa arma. Mas ainda, essa é a explicação de por que Lafthail não existe nos mapas. Ela seria destruída. Ontem eu postei isso aqui no meu Instagram referente a um SBS. Um fã perguntou a Oda por que todo O de One Piece tem um X no meio e o Oda se esquivou. E quando ele se esquiva é porque tem algo importante. E o que acontece antes de Lulúcia sumir da face da terra completamente obliterada? Bom, é isso. Se você se pergunta também qual é o sentido de um Buster Call da marinha, se uma ilha pode ser apagada com essa nova arma. Porque isso é algo que eles claramente não podem utilizar sempre. Usar essa arma faria certamente perguntas surgirem. E a parte importante do governo mundial é a capacidade de mostrar qual é o seu poder e não usar ele. Esta é claramente uma opção de último recurso. Qual a sacada dessa cena aqui também, galera? Eu acho que o Sabo queria que os fuzileiros navais interceptassem a sua chamada. Ele queria que eles soubessem que em Sama existia a pessoa que se senta no trono vazio. Notem que a marinha diz aqui, quando intercepta a chamada de Sabo, que ele não está usando o Denden Mushi branco. Eu acho que o Sabo estava optando por não usar esse Denden Mushi branco não rastreável. Porque ele queria de alguma forma permitir que a marinha escutasse o que ele estava falando. Para refrescar um pouco a sua memória, existem diversos tipos de Denden Mushi, diversas raças desses caracóizinhos. O Denden Mushi preto é uma raça que gosta de escutar os sinais de outros caracóis ao invés de se comunicar abertamente. Permitindo então ouvir as chamadas de outras pessoas. Esse aqui é o que a marinha utiliza para grampear ligações entre piratas ou outros bandidos. Já o Denden Mushi branco, ele pode produzir sinais que neutralizam as habilidades de espionagem do Denden Mushi preto. Com o tal, eles conseguem ser anexados a qualquer Denden Mushi padrão para criptografar as chamadas do seu usuário. E só vimos o Denden Mushi branco sendo usado pelos revolucionários. Se o Sabo permitiu que os fuzileiros navais interceptassem a sua chamada, eu acho que ele queria que eles soubessem que isso a mais existia. Porque isso pode acabar criando uma brecha dentro da marinha. Mais ainda, e se o Big News Morgan também estiver nesta chamada? Ele poderia publicar um artigo controverso e causar alvoroço no mundo todo. Quanto ao destino de Sabo e Lulúcia? Bom, havia algumas ilhas do entorno. Sabo pode ter evacuado todos antes. Mas se isso não foi possível, o Sabo certamente não morreria para esse ataque. Afinal, ele é uma loguia feito completamente de chamas. Então, podemos supor que ele não se machucou nesse ataque porque é um usuário de loguia. Pelo menos, não fisicamente. Porque mentalmente, ele ainda testemunharia a extinção de todo um país inocente que eles recentemente recrutaram para sua revolução. Mas não para por aí, hein, galera? Para fechar o capítulo, temos os chapéus de palha se aproximando de uma ilha e enfrentando um terrível frio junto de anomalias que acabam surgindo no mar por conta do aquecimento repentino de algum outro lugar. Como eu acredito que nós testemunhamos, sim, o poder de Uranus aqui, eu acho que essa arma pode ser alimentada pela luz do Sol, visto que Nika e o Amanhecer são tão relevantes para a trama, talvez Uranus seja a nave da divindade Nika usando o Sol como combustível. Só que talvez um efeito colateral e consequências do uso de Uranus é o que o mundo pode acabar presenciando de uma forma geral. Notem que está sem Sol nessa cena dos chapéus de palha. Isto talvez possa explicar esse clima frio junto do mar turbulento. Alguns dias depois que a arma foi utilizada, ela acaba alterando o clima de alguma forma. Para fecharmos, temos Bonnie sendo resgatada pela tripulação. Ela está na sua forma de criança. Isso tem a ver com Bonnie entrar em contato com a água do mar? Pode significar que ela é realmente uma criança de verdade? Na verdade, galera, a água enfraquece o Zoar. Ela não anula poderes. Se o Brook mesmo cair na água, ele só vai afundar. Não vai sair a alma do seu corpo nem nada. Mas a questão é como a Bonnie foi parar ali. Será que o Kuma, em último esforço, enviou ela em direção ao chapéu de palha? Sabemos que o Kuma é bem preciso aí no uso da sua Kuma no Mi. A Bonnie sendo apresentada agora não é coincidência. Sua importância foi sugerida diversas vezes. E agora eu estou pensando que a sua aparência base não reflete a sua verdadeira idade. A minha teoria pessoal é que a Bonnie é muito mais velha e sabe muito mais que o governo mundial gostaria. Mas sua fruta permitiu que ela continuasse por longos anos. Não à toa, o Barba Negra sabia algo sobre a Bonnie e o governo mundial tinha grande interesse nela também. A Kainu diz que chegou a suar frio pensando que perderia ela. Bonnie é a chave para grandes respostas de Opice. E é isso, meus amigos. Que poder insano. Vocês acham que realmente que a Uranus pode ser algo completamente novo? Uma Kuma no Mi? Acho que seria muito roubado para ser uma Kuma no Mi, né? Eu acho que pode ser realmente a arma Ancestral Uranus. Seria legal se fosse a nave que foi usada para vir da Lua para cá. Quem sabe a nave do próprio Nika? Deus do Sol. Uma conexão bem legal aí usando o próprio Sol para transformar isso em uma arma e disparar esses feixes destruidores. E a Vivi? O que aconteceu com a Vivi? Eu achei interessante que não parecia estar com o Saba. Então ela fugiu e pode estar em outro ponto. Isto pode acabar se afunilando com o chapéu de palha e de alguma forma se encontrando com ela no futuro. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus reviews aqui nos comentários porque eu adoro ler. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.